Como é que é teu nome? Bruna Bruna Talvez algumas coisas que eu vou falar pra tu, Bruna Não vai fazer sentido Mas hoje, Bruna Deus está quebrando da tua vida Eu vou unir aqui o teu pescoço, tá? Que aqui é a região occipital Porque a tua mente tem sido bombardeada, Bruna Por muitos pensamentos negativos Tu tá vivendo num período, Bruna De muita reflexão com Deus Será que Deus existe? Quero conhecer Deus Porque no histórico da tua família Tem pessoas que buscam a Deus Por isso que tu tá aqui hoje Porque tu quer descobrir essa fé Tu quer descobrir esse propósito E Deus escolheu esse dia pra falar contigo hoje Pra dizer que todos esses desastres Que tem acontecido na tua vida amorosa De gente que entrou no teu caminho, Bruna Só pra te atrasar a vida E hoje tu vive, Bruna Com a mira nas costas Correndo risco até de vida Por essas más influências dessas pessoas Que tu se relacionou Isso tem te causado medo, insegurança Isso foi um momento Foi um período que tu viveu na tua vida De pura rebeldia, rebelião Mas hoje tu tá descobrindo o que é realmente a vida Quem são as pessoas E que os amigos Os verdadeiros amigos São a nossa família Que tu num momento da raiva Sem entender Tu virou as costas Mas tá voltando agora Jesus, Bruna Quer curar tua alma Existe uma influência Que persegue não só a tu Muitas mulheres da tua família Pessoas que envolvem Só com gente errada Só com gente da pesada Só com gente má influência Mas hoje tu tem visto Que o teu potencial Võe muito mais além Do que essas pessoas Hoje tu consegue olhar no espelho, Bruna E ver uma nova mulher Porque Deus vai refazer o teu caminho Vai restaurar a tua vida Coloca a mão no teu coração, Bruna Jesus Jesus Eu declaro, Pai Que sobre a vida dela Essa influência maligna Negativa Tudo que fizeram Pra amarrar a vida dela Amorosamente Eu tiro essa mira Essa perseguição Essas ameaças Você é espírito dos ciúmes Você é espírito dos ciúmes Que tem ameaçado Que gerou muitos traumas Abusos Na alma dessa mulher Hoje tu perde Toda a tua influência Hoje tu perde Toda a tua força Todo o teu domínio Sobre ela Porque ela vai sair daqui Pra prosperar Ela vai sair daqui Pra vencer Ela vai sair daqui Pra ser uma nova mulher Porque nós não aceitamos mais Essa manipulação Essa manifestação demoníaca Agora abra as mãos de novo, Bruna Diga assim Jesus Jesus Traz pra minha vida Traz pra minha vida Os recursos Os recursos Que eu preciso Que eu preciso Recursos financeiros Recursos financeiros Que eu preciso Que eu preciso Pra voltar Pra voltar A empreender A empreender Jesus Jesus Abre a porta Abre a porta Para mim ter Para mim ter Uma rede Uma equipe de pessoas Uma equipe de pessoas De mulheres De mulheres Pra mim trabalhar Pra mim trabalhar Na beleza Na beleza Jesus 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 Abre as portas Abre as portas Para que eu também Para que eu também Possa investir Possa investir No comércio No comércio Nos negócios Nos negócios Jesus Jesus Traz todos esses recursos Traz todos esses recursos Para minha vida Para minha vida Em nome Em nome De Jesus Última coisa, Bruna Todo esse potencial Financeiro Pra tu trabalhar Com a beleza Pra tu trabalhar Com o comércio Se tu vender roupa Joia Todas essas coisas Se tu mexer com isso Tu rebenta Tu prospera Mas nunca esqueça Que a tua saúde Emocional E sentimental Sempre vai refletir Financeiramente Quando tu tá bem Amorosamente As outras coisas Tu tira de letra Então é uma área Que o inimigo Trabalha na tua vida Fecha Essa brecha E cuida do teu coração Que Deus vai te abençoar Tá bom, querida? Deus abençoe Participe das nossas lives Proféticas Aqui no Instagram Todos os dias Marque o teu coraçãozinho E compartilha esse vídeo Por favor Deus abençoe você E compartilha esse vídeo